Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu venho compartilhar com vocês um assunto que é bem pedido aqui no canal que inclusive é resenha de um produto que eu já tô devendo, que é sobre prime para olhos. Pra quem não sabe muito bem, quem tá começando na maquiagem, o prime para olhos funciona da mesma forma que o prime para rosto. Ele tem a função de proporcionar fixação e durabilidade. A diferença é que com relação ao prime para olhos, eles ajudam a dar uma certa pigmentação a mais à sombra e ajudam a esfumar também se você estiver usando uma sombra mais opaca, se quiser fazer aquele efeito mais sombreado. Desde que adquiri meu primeiro prime para olhos, inclusive é super barato, que é o da Ruby Rose. Vou aproveitar pra compartilhar com vocês o que eu achei sobre ele e uma mini resenha. Gente, do nada a iluminação caiu, ficou meio escuro, porque eu tô gravando com a iluminação natural, então vai estar oscilando a iluminação por aí. É uma embalagem igual de gloss, igual de batom líquido mate. Contém 9.6ml de produto. Aqui na frente diz primer, olhos, proporciona fixação, definição e durabilidade. O aplicador, como eu falei com vocês, é exatamente igual batom líquido mate, igual gloss, exatamente. O produto é uma pastinha branca, você aplica, dá batidinhas e essa pigmentação branca dele some. Nessa maquiagem aqui de hoje, se vocês estiverem notando alguma diferença, é que um olho eu fiz aplicando esse prime para olhos e no outro olho eu não apliquei prime. Eu apliquei só base como normalmente eu faço. Quando eu aplico base no rosto, eu aplico em tudo, até na região dos olhos. Mas eu vou mostrar pra vocês a atuação do produto, a preparação da maquiagem, um olho com prime e outro sem prime, pra vocês verem a diferença junto comigo. Então eu vou começar a preparação desde o início já, com a pele, como vocês estão vendo, não tem nada de produto. Vou aplicar o prime, a pele já tá limpa, já tá hidratada. Em seguida eu vou aplicar uma base, escolhi a base HD de alta cobertura da Vult. Honrar o dinheirinho, né? Vamos usar essa base. E eu apliquei também na área dos olhos. Como eu falei com vocês, um olho vai ser com base e o outro com o prime. Tô aplicando uma sombra de transição, essa aqui é a MA01 da Vult. Esfumei bastante pra poder marcar o côncavo. Em seguida eu apliquei uma sombra com marrom mais fechado, mais quente. Essa daqui é a sombra da Contém o Grama, a lista com os produtos vai estar aqui embaixo do vídeo. No outro olho eu vou aplicar o Prime Pra Olhos da Ruby Rose como base. Em seguida eu vou fazer a mesma preparação. Vou aplicar a sombra MA01 e depois a sombra da Contém o Grama. Sempre esfumando. Vai ser um olho super simples, não tem nada de mais. É aquele olho super coringa que vocês já sabem que eu adoro. Então esfuma, esfuma bem. E aqui vocês vão analisar o resultado. O antes sem Prime e o outro olho com Prime. Achei que o olho que tá com Prime ficou um pouquinho mais intenso. O marrom ficou mais escuro. Então vou dar continuidade. Vou aplicar a mesma sombra Red High dos cílios inferiores. E não vou usar delineador, tô usando uma sombra preta. Essa aqui é da palhetinha da Ruby Rose também, é Glamour. Então vou fazer um delineado super simples e esfumar com um pincelzinho. Vai ser um delineado e esfumado. Apliquei máscara de cílios, de cola só da Maybelline. E também apliquei uma sombra cintilante bem no canto interno dos olhos e na pálpebra móvel até a metade. Só pra dar um ar mais iluminado. Depois eu finalizei a pele com corretivo, contorno, blush, iluminador. Eu apliquei a mesma quantidade de produto, na mesma proporção. Consegui observar que o olho que tá com Prime da Ruby Rose, a sombra ficou mais intensa. Ficou mais viva. Não que o outro não tenha ficado pigmentado, não tenha ficado sombreado. Mas de fato ele evidenciou muito mais esse outro olho aqui. Eu esqueci de comentar sobre o cheiro. Ele tem um cheirinho característico dos produtos da Ruby Rose. É a mesma fragrância do Prime Facial. Quem já usou, quem já testou, é a mesma fragrância. Com relação à durabilidade, à fixação. Já pude testar e vi que segura de fato. Eu não tô fazendo, não tô usando nenhuma maquiagem muito pesada. Se vocês me perguntassem se eu indico, se eu usaria pra ir pra uma festa. Eu com certeza usaria, eu aplicaria um corretivo primeiro, corretivo cremoso. Como eu falei com vocês que eu uso como Prime. E por cima aplicaria ele. Eu acho que a durabilidade de fixação ficaria até muito maior. Agora pra evento, eu já usei, assim, evento à tarde. Que eu não uso uma maquiagem muito carregada. E ele segurou super bem. Produto como esse, que custa 10 reais. Se não me engano foi esse o valor que eu paguei. Não mais que isso. E proporcionar esse resultado de acordo com o que ele promete. Com a sua função. Com certeza vale o investimento. Com certeza vale você conhecer, testar. Até porque se você não gostar, foi apenas 10 reais. Não foi 50, 60 reais. Como já aconteceu comigo, de comprar um produto muito caro. E não ser aquilo que eu esperava. Quem já testou, quem ainda usa, deixa aqui nos comentários. Compartilha aqui com a gente também sua opinião. O que você achou do resultado desse produto. Pra auxiliar as outras meninas também. Que talvez tenham dúvida em adquirir esse produto. Então foi isso meninas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já sabe. Clique aqui no gostei pra eu saber que você gostou. Se inscreva no canal pra ficar por dentro dos últimos vídeos. Acompanha lá nas redes sociais. É tudo arroba, tudo é beleza. Então foi isso. Eu vou ficando por aqui. Grande beijo. Fique com Deus. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Meninas, voltei aqui pra atualizar vocês. Eu não ia nem voltar. Porque eu achei que eu ia tirar a maquiagem mais cedo. Mas resolvi ficar com a maquiagem até o final do dia. Se passaram mais de 5 horas, a iluminação não tá 100%. Mas só pra mostrar pra vocês, ó. Então esse olho aqui com o Prime. Esse aqui sem. Não sei se a iluminação está boa. Mas eu espero que sim. Fechar o olho aqui pra vocês verem. Até sem Prime a duração foi boa. Mas aqui, como vocês podem ver, tá bem mais intensa. Eu acho que no canto externo tá mais intensa a som. Menos 10 reais um Prime pra olhos com essa performance. Eu acho que vale a pena mexer.